Fala turma, sejam todos bem-vindos ao canal Klein Motors Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. E hoje, no dia de hoje, se você tem um Fiat 10 e está falhando, você vai ver uma das possíveis causas que podem levar a essa falha, né? Vamos para o vídeo? E aí turma, olha, estamos com um Fiat 10 e motor Fire, esse motor é maravilhoso, é um dos melhores motores que hoje temos aí no mercado, na minha humilde opinião. E antes de começar o vídeo, se você não se inscreveu no canal, já se inscreve no canal. Se quiser trazer seu carro aqui na Klein Motors, na descrição do vídeo tem nosso endereço e e-mail para agendamento. Estamos aqui em São José dos Campos, num dia extremamente chuvoso, né? Então o que aconteceu com esse carro aqui? O cliente veio aqui e disse, Michael, meu carro está falhando, está sem força e tem um barulho estranho no escapamento. Opa, tem coisa aí. Então vamos ver o funcionamento e já vamos descobrir o que é daquela, aquele diagnóstico raiz, aquele diagnóstico, não é coisa de Nutella aí. Vamos fazer um negócio raiz hoje aqui, caralho. Vamos lá então, vamos ligar o carro. E aqui nós temos o carro falhando já, que é já ligado. Então vamos lá, vou tirar um cabo de vela aqui, ó. Falhou mais. Vou tirar o cabo do segundo cilindro aqui. Falhou mais. Vou tirar o cabo do terceiro cilindro aqui. Mesma coisa. E sem pular para a isca. Bobina! É bobina! E apagou porque tem corta corrente. É bobina! Descobrimos o defeito do modo raiz. É isso aí que eu tirei o cabo. O carro não falhou. Não pulou a faísca aqui. É bobina. Pronto, acabou. Simples assim, né? Ai, Michael, mas não pode ser o cabo rompido. Se fosse o cabo rompido, com certeza ia pular a faísca por outro lado aqui, gente. Então, aqui o nosso defeito é bobina. Vamos trocar a bobina e vai resolver. Aí você vai me perguntar, mas qual era o barulho do escapamento? Quando o carro está com o cilindro falhando, lá no escapamento você vai lá e vai escutar um... Tipo um estourinho, sabe? E aí esse é o barulho que ele escuta. Então, a gente vai substituir a bobina, o carro vai voltar a funcionar bem, vai resetar os parâmetros, apagar o código de falha ali dentro, né? E vamos tirar o motor de partida para trocar o pinhão indutor, ou o bendix, ou aquela outra nome estranha que ele tem lá também, tá? Porque na primeira partida ele escapa, faz um... Você entendeu, velho? Aí depois da partida. Gostar do sonoplastia? É, a sonoplastia tá boa, cara. Então, vamos substituir a bobina, tirar o motor de partida e logo, logo vocês vão ver como é que faz a substituição do bendix. Olha aí, turma, já removemos o motor de partida da Fiat Deia. Vamos pegar aqui na luz, aqui, vamos ver se a gente consegue chegar lá dentro, ó. Olha só, olha como é que estão os dentinhos dali do bendix, ó, bem ruídos ali, ó. Vocês estão vendo ali? Então, e lá dentro, acho que a gente vai pegar lá na luz agora, ó. Agora lá, ó, as limalhas de ferro ali. O que que tá acontecendo com esse carinha aqui? Muito provavelmente o automático já tá sem força, não consegue empurrar ele até a frente lá e ele fica roçando, né? Aqui deve ter problema de escova, por isso também não gira com tanta vontade que nem lá. Ele gira, mas não é aquele motor de partida esperto, com força, bombado, como deve ser, né? Então a gente pergunta aí como é que a gente limpa as peças, olha aqui, ó. Uma forma de bolo, né? Um tabuleiro, como é que vocês chamam por aqui. Cheio de gasolina. E gasolina, gasolina e pincel. Fizeram medo, toca o barco aí, né? Então, o pessoal diz, mas não estão usando luvas. Você gosta de usar luva? Não. Não, vai me processar depois? Também não. Então, tá tudo certo. Eu nunca usei luva na minha vida, gente. Eu acho nojo usar luva. Eu tenho pavor disso. Perde tato. Perde tato, né? Perde tato, é difícil mexer com a peça, tu não sabe o que tá fazendo na mão. Então, é isso aí. Então, agora a gente vai desmontar esse aqui, vamos analisar ele e ver o que foi que aconteceu. A gente já pode ver que ele tá bem sem lubrificação aí também. Então, vamos lá, turma. Olha ali, ó. Escovas estão acabadas, tá? O motor de partida dele inteiro aqui, ó. Esse aqui quebrou, esse aqui era aqui no meio, ó. Que jogava o Bendix pra frente, tá? Então, esse aqui quebrou. Chegou a derreter alguns plásticos aqui, ó. Aqui, ó. Gastou inteiro, tá? E no mais, é isso aí. Então, aqui nós não temos problemas. Rotor tá bom. O que aconteceu foi isso aí. Então, vamos tirar esse Bendix fora aqui. Vamos testar ele aqui. Bom, se bem que ele já tá condenado, porque quebrou essa parte plástica. Dei aqui, né? Então, já era, tá? Bendix condenado, porta-escova e o garfo de acionamento. Bom, vamos atrás dessas peças aqui. Lavar tudo esse motor de partida. E logo, logo, vamos remontar. É isso aí, galera. Fiat Ideia, não Estrada, né? Tá aqui, ó. Robina que o 06 já trocou ali. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês, ó. Vamos aqui na claridade. Olha ali, ó. Não, não é aqui. Então, é aqui, ó. Ali, ó. Estão vendo aí? Que não sei se parece má formação ali, má fundição da peça ou um trinco. Parece mais uma fundição, né? É, é uma fundição da peça. Não é trinco. Procurei um trinco em toda ela, não achei. Mas a torre do terceiro cilindro aqui tá morta. O 06 já botou uma outra ali. Que marca é essa bovina aqui, Zermê? Vamos ver que marca ela é. Magnete amarelo. É isso aí, né? É isso aí. Beleza, então. Ele já está acelou aqui. Vamos botar os cabos, o fio. Vamos ligar os cabinhos aqui. Já trocou o óleo também, né, Zermê? Já. Tá aqui o óleo. Olha aqui, óleo. Nossa Senhora, hein? Coisa feia do mundo. Já botou o filtro? Filtro entrou um frã, né? Isso. Entrou um frã, beleza. E agora vamos trocar a correia da direção hidráulica, que também tá dando uma cantada aí. Vou de bola. Então vamos lá pra bancada montar o motor de partida agora. Então, galera, tá aqui o motor de partida já lavado, tá? A gente vai começar agora a montagem dele. Então, tá aqui, ó. A gente vai passar uma lixinha aqui, limpar isso aqui, limpar os canaletinhos do meio. Estãozinho, parafusos, automático. Tá tudo aqui. Então, vamos tirar da caixinha aqui. Coisa. Não quer sair. Não quer sair. Pera aí. Aqui. Pronto. Tá aqui o novo... Novo bendix, tá aí, ó. Viu, né, que era aquela pecinha que derreteu do antigo? O antigo tá assim, né? Olha aí. Tá com a pinga, ó. Tá derretido ali umas peças. E esse aqui tá novo, ó. A buchinha lá dentro nova. Vamos engraxá-la bem. E o porte-escova tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui o porte-escova. Tá? E pra variar, o porte-escova que estava aqui não era o dele, tá? Esse é o porte-escova correto pelo código que está aqui, ó. Ó. Sempre tem um código na carcaça ali, ó. Bosch F000AL0310, tá? Por esse código a gente puxou e essas peças que são corretas. Essas aqui estavam erradas. Beleza? Então é isso aí. Vambora. Tá chegando o garfinho aqui. Quando chegar eu já vou terminar de montar e quando tiver montado a gente já vai lá instalar isso aí no carro. Então, galera, aqui, ó. A gente já montou o motor de partida ali em cima. Ó, 06. Ô, 06. Balança a perna pra cumprimentar o pessoal aí. É isso aí, turma. Então, vamos lá. Motor de partida aqui, ó. Montadinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá montado. Ficou bacana. Top de linha. Então, vamos testar ele lá na bateria como ele ficou? Então, o que a gente faz, ó. O carro tá com a bateria desligada do sistema. Tá tudo desligado e não tem risco nenhum. Então, parte negativa, carcaça. Encaixa em cima do borne negativo da bateria. Com outro fio, você vai fazer a ligação, ó. Desse pino grande pro menor. Alimentação e sinal. E o motor de partida tem que funcionar. Vamos lá. Aqui. Olha aí. Funcionando bem. Pronto. Motor testado. Funcionando bem. Testando a própria bateria do veículo. Então, show de bola. Agora é instalar lá. Instalar. Sem elevador. Não é nada gostoso. Fala, turma. Olha aqui. Motor de partida dá ideia fora do lugar de novo. Por quê? Instalamos o motor de partida lá. Os primeiros testes tudo bem. Instalamos. Bateu partida, 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 partida. De repente, falhou uma vez. Falhou duas, falhou três. Escorrói. Vamos tirar o motor de partida de novo. Tiramos de novo. A gente veio fazer os testes. O automático se entregou. Beleza? Estava bom no começo. Depois nada. Como é que ele funciona? Positivo geral. Positivo que induz o motor. E sinal. Dava sinal. Ele fazia clack. Clack. E não girava nada. Então, o motor de partida errou. Por quê? Esse pistonete aqui. Ele empurra um botão aqui dentro. Onde transfere a energia daqui pra cá. E deu pau. Depois que a gente instalou. Então, removemos ele. Instalamos. Um novo. Automático. E agora é só colocar no lugar de novo, né? Faz parte da vida. A gente nem sempre quer onerar o serviço. Mas, às vezes, é necessário, né? Olha aí, turma. Kit 10 já volta a funcionar muito bem. Sem falhar. Sem nada, né? Aquele barulho de escapamento sumiu. Então, essa aqui, ó. Bobina que era a culpada de tudo aí do falhamento. Trocamos o óleo e o fio. Substituímos mais uma correia que estava cheando, né? Vou pegar aqui na luz, aqui, ó. Olha ali o desgaste dela. Olha só a lateral dela. Toda gasta já, ó. Essa correia aqui é a correia da direção hidráulica. E na revisão passada aí, nós trocamos a correia do alternador. E ele desligou agora porque esse carro tem um sistema antifurto. Isso mesmo. Aquele sistema antifurto que corta ou ignição ou bomba de combustível. E com o tempo, esses sistemas aí podem vir a dar pau no sistema de gestão, tá? Fiquem espertos. Então, galera. Olha só. Aqui vai um parafusinho, né? Que segura aquela capa superior que faz todo o translado do ar aqui do filtro pra cá. E essa coisinha aqui, ó. Ela saiu desrosqueando direto aqui, ó. Isso é normal dessa linha Fit aqui com o tempo soltar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai recolar isso aqui aqui dentro, né? Pra depois o cliente poder desmontar e montar isso aqui. E ficar com toda a fixação original. Vamos lá, galera. Começando mais um novo dia aqui na oficina aqui, ó. Olha o estado que tá isso aqui. Pronto, pronto. Quase pronto. Pronto pra entregar já também. Então, vamos lá. Conector OBD do Fit Deia fica aqui na caixa de fusíveis. A gente já ligou a chave ali. Já liguei a chave aqui. Deixa eu ver aqui. Não, não liguei a chave ainda. Vamos lá. Pronto. Agora sim. Chave ligada. Carro já pronto aqui, né? Terminamos ele ontem à noite. Então, a gente vai ir pra teste aqui. Nosso Raven 3. Esse scanner aqui, ele é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Então, vamos aqui. Ideia, ideia, ideia. Cadê a ideia? Uma boa ideia. Ela é 2000 e... 2000 e... Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente vai enxergar aqui no vidro. Ó, turma. Vocês pegam aqui no vidro, ó. Deixa eu ver se a gente veio ali, ó. Tá vendo ali o primeiro número? De 1 a 9 é o ano do carro, ó. 2001, 2002, até 2009. Aí, 2010 é a letra A. Aí, A, B, C, D. Daí, 10, 11, 12, 13, tá? É isso aí que a gente vê. Então, ela é 2009. A gente vai pegar aqui 2009. Continuar. Ela é 1.4. Continua aqui. Injeção. Continuar. Vamos conectar. Ó o meu reflexo ali. A gente tá num lugar mais... Ha! Agora ficou mais reflexo ainda. É, muito reflexo. Deixa assim, tá? Acho que aqui vai dar. Olha eu lá. Olha eu lá. Tá, tudo bem. Deixa aqui mesmo. Às vezes pode demorar um pouquinho pra conectar. Ele é Bluetooth. Isso é normal, tá? E outra também que eu tô sobrecarregando esse tablet aqui. Eu botei muita coisa nele. Quando deveria ser só a coisa. Verifique cabos, ignição, modelo, veículo, textualmente. Ok. Deixa eu ver aqui se eu conectei certo aqui dentro. Aqui certo, certo, certo. Chave ligada. Não, tá tudo certo. Era pra estar tudo, ter conectado. Aqui, turma. Sabe por que que não conectou? Não é defeito no scanner. Ele tem um botão antifurto. Ó. Apertei agora lá. Aí agora ele vai conectar porque ele desliga a ignição do carro. Vem ser o modelo de antifurto dele aqui, ó. Agora conectou de boas, ó. Tá? E o pessoal vai dizer, nossa, o scanner Raven não é legal porque não conectou não, cara. O pessoal tá com um botão antifurto ali que desliga a ignição do carro. Então vamos pegar as falhas primeiro. Vamos apagar as falhas. Não, foi deitado falhas, tá? Vou já avançado. Reconhecimento da posição da borboleta. Desliga a ignição. Continua. Liga a ignição. Pronto. Procedimento concluído com sucesso. Reset dos parâmetros. Reset dos parâmetros. Procedimento concluído com sucesso. Hoje é o dia dos cortes, né, gente? A bateria morreu enquanto tava fazendo o procedimento. Põe da partida e não deu partida. Daí o carro desprogramou todo, né? Não teve jeito, não. Bom, dei uma carinha na bateria. Tá ali, ó. Nosso carregador bom pra caramba. Agora sim. Todos os ajustes foram feitos. Vamos pegar aqui falhas. Vamos ver. Não vai ter falhas. Leituras. Leituras ok, hein? Olha o funcionamento do motor, ó. Perfeito. Então tá aqui a correia que a gente trocou. Correia da direção hidráulica. Totalmente gasta. Como eu já mostrei pra vocês ali, ó. Olha só. Olha o vinho que ela já criou nas laterais, né? Bobina. A gente fez o motor de partida completo. Trocamos o óleo e filtro. E... Programação. É isso aí. O carro ficou incrível de andar de novo. E é isso aí, turma. Se vocês gostaram dessa revisão bacana no Fit Ideia, já se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você conhece algum amigo que tem um Fit Ideia, manda esse vídeo pra ele. De repente pode ajudar em alguma coisa, tá? Você quer trazer o carro aqui? Na descrição do vídeo tem nosso endereço. E-mail pra agendamento. Tudo bem? Vou ficar muito feliz ter o seu carro aqui. Fiquei feliz demais. Se você é novo por aqui, se inscreve, né? Se inscreve no canal. Pede pra família se inscrever. Vamos fazer essa família crescer aí. Vamos tocar a imagem do Fit Ideia aqui já funcionando. Até o próximo vídeo. Meu muito obrigado. Fui! Fui!